Agora o International Road está pronto, ele é a sua segunda edição. Vai embora, o maior festival cálculo do Brasil, a Brudan Colô funcionou. Pula do braço lançou agora na roda, manda legal, bolo no braço, vai Rafael. Em cima da pinta, vai parar no boy. Cadê as palmas agora? Essa é a palma. História, pegou um bão, fez direito. Isso é um dia no escritório de um cowboy. Com o touro bom, rodando, mostrou o lado, ele entrou certinho em cima da perna direita. E vamos embora, a hora que der os 8 segundos, eu pulo fora e ganho a nota. É por aí, 83 pontos. Deixa ligar tudo o que for preciso para segurar. Ele é o Bayern Brahe, ele é o americano. Aí no Tietê, o torno do Flávio Junqueira, pulou, boy, difícil demais. Como é que o animal daquela altura e daquele peso faz o que ele fez? Precisa explicar para o americano que ele caiu num trem pulador brasileiro. Funcionando o portão da TAM para ele. Isso é Jaguariúna, tá pronto ele. Robson Gomes Palermo. Abriu, decolou, funcionou. Vai para o garoto, lançou para fora. Joga o braço, aproveitando o boy. Vai para lá, em cima da pinta para ele. Palmas! Gente, eles deram a pata à frente e a pata de trás do touro. No mesmo lugar, paradinho, ele pula dentro do boiado da sua casa, estouro. Porque ele sabe o que é, quer derrubar o boiadeiro, mas ele falou assim, aqui não, Zé, não. 85 pontos. Deixa cá. O portão da Chevrolet. A picape Chevrolet em Javiúna. O maior festival country do Brasil. Estamos no segundo final de semana no Internacional. Todo mundo curtindo por aqui. Hoje tem Bruno e Magoni, amanhã tem Zezé de Camargo e Luciano. O povo convidado de novo, Rafael Padilha. Ele é de Bauru. É tocaia do Jolim, abriu, decolou, lançou para fora, bate na roda, manda o braço agora. Aproveita a Confederação Nacional do Rodeio. Jaguariúna, palmas a ele lá. Eu nunca montei em boi, quando montei em bezerro, quebrei o braço. O que você me fala dessa aí? É verdade, o torrento rodando em cima da mão dele. O que é em cima da mão? Ele é direito, o torrento rodou para direita. Calvou a experiência. Bota o peso dele, da cintura para cima, na perna direita, para juntar, segurar naquele charol ali. Olha o serviço do salva-vida. Porque eles chegaram na roda, a gente vai mostrar para você. Olha só a vida chegando. O Ronan e o Serginho. Só achou eles, não achou o Calvão. O Calvão e São Lívio. Parabéns. 85, a nota dele. Palmas, galera. Haja coração na noite de hoje. O portão para ele. Portão da do Hollywood. Está pronto. O Wagner, ele é de Arco, Minas Gerais. Já ganhou mais de 30 mil. Em prêmios é canibal. O Toro do Paulo, Emílio, para ele vai funcionar. No portão do segundo internacional em Jaguariúna. Tudo pronto, tudo pronto. Funcionou, decolou, boi, rodou, pulou, dobrado. Agora aproveita, 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 aproveita. É só parar. Manda o braço. Cadê o senhor? Jogou em cima. Vai parar. Pula fora. A mineiro duro. Se ele falar que queijo não sustenta, olha aí. Gente, olha o que esse touro fez. Observe, só nas pernas do mineiro. O joelho e a roseta dele. Olha como o touro força para um lado. E a anca dele quase encosta nas costas. E ele sentado, fazendo força na corda. O juiz olhando ali, observando. E ali, oito segundos ali, gente. Dá mais de treze pulos. Há oito segundos logo. Tudo pronto. Do Tigreiro, do Tigreiro, do Paulo Emílio. Rodou, boi. Chama legal. Bando o braço. Joga, joga, joga. Aproveita. Em cima da pinta. Cadê o senhor? Pula dobrado na palma. Esse boi tem nome no Brasil. É uma pedreira do Paulo Emílio. O que você me fala da montaria, Zé? Olha, eu peço a vocês que só olhem nas esporas. Olhem nas botas do cowboy. O sufoco que ele está passando. Tudo que ele está fazendo ali é para manter as botas lá embaixo. E ele vai conseguir, no fim da montaria, quando ele pede a força nas pernas, olha o que acontece. Mas ainda bem que já tinha dado tempo.